O que você pode pegar? Vai pegar? Vai pegar? Vai pegar? Pô, pô, pô Olha aqui Você consegue, pique Tá o caralho, né? O outro já deu o olho de moto já É, vai passar Que boleto Que boleto Caralho Ô Gabriel, chega aí Sem máscara aí Que barulho, vem? Você tá usando máscara de quê? Tá louco Você tex a porra, velho E aí, Elias, cadê? Ele tá no fio Cara, vem de saída Que barulho Que barulho Fala, aqui é Corinthians Olha pra cá Aqui, aqui, Breno Cadê o grid, que é? Fala pra ele Vai Corinthians Esse barulho aqui É? É É seu esse aí? Fala, vamos São Paulo Espero que ele esteja logo também Fala 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 Ele também Fala 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 o cara tá cheio 7 horas já não, começa não se não eu vou dar um cúlio pra você aqui olha que brilhante Ele fica comigo e ele já corta e fala de soco O moleque fica comigo e já corta Fala pro alto, você vai no resgate Fala pro alto, você vai no resgate Já era, já era Tá muito errado Tá muito errado Tá? Tá, tá, peraí, então Pra cá Quanto é que ele falta? É isso aqui? Tá, tá, peraí Vamos virar Você tá comprando ele com o Twitter herói? É ovo Joy, não é? É ovo Joy É ovo Joy É ovo Joy Não, não, é por aí Vem aqui, ó Só pegar na frente pra não rasar, mano A força aí, a brilhante Não, 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 não Aí embaixo Deixa pra trás Deixa pra trás Já puxei, tem que sair Tá enchei Tá vendo esse papel aqui, ó, embaixo O de baixo tá todo? Aqui, ó, tá entrando Vai, vai Tá debaixo mesmo Uh, que lindão, hein? Não posso ficar mais, não. É difícil, é difícil. Vamos para o resgate. 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 O que é 3 metros é muito, eu acho que é 4. Não vai precisar ir muito longe, não. Vai ficar ali em cima, ali, alemão. Vai ficar ali em cima, ali, alemão. Não vai precisar ir muito longe. Não vai precisar ir muito longe. Não vai precisar ir muito longe, não. Não vai precisar ir muito longe. 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 Vai passar. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Já era. Não vai precisar ir muito longe. Não vai precisar ir muito longe. Não vai precisar ir muito longe. Vai embora. Vai. 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 Você tá louco, hein? Seu abuso. Bruno. Nossa senhora! Ó. Vamos lá. É isso, mano. A gente tem três metros. Uma mágica dentro do abuso. Parabéns aí, Júlia. Cuidado. Suí. Marce. Marcos chido. Olha o bia, mano. . 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 Vai virar a bandeira aqui, ó. Bonito, pai. Não pegou na árvore. Vai, vai, vai. Tem que filmar alguma coisa lá. Tem que filmar. Aí passou. Passou? Passou. Passou no meio das árvores. Você quer pegar resgate? Caraca. Só que ele vai descer. Ele vai descer. Tá no limite total, né? Tá no limite total, né? Não, pra mim dobrar. Oi. Tá no limite total, né? Tá no limite total. 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 Obrigado.